Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Que beleza, que bacana, chegamos mais numa frente. A do Biqueira mais top de Baleia no Pará, com o robô mais lindo no século. O Ponte Show! Rock do DM chegou, e vai começar o show, e vai começar o show, e vai começar o show. E vai começar o show, e vai começar o show, e vai começar o show, e vai começar o show. Pra você que tá chegando agora, pega tua garrafa de uísque, pega o teu gin, pega o teu balde, tua mesa. Bora começar! E joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima. Põe a mãozinha pra cima, e grita! Aquele jeito, papai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora, minha moral. Você quis ir embora, agora implora, minha moral. Se tu... Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal, minha filha. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal, 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 sal. Joga lá em cima, joga lá em sal. Sal, sal, sal. Alô Luciano do Rádio Então fogo no parque Vai pegando fogo E deixa na batida Deixa no batidão Deixa no batidão Eu quero é assim DJ Água e fogo Lá vai fogo E o bagulho doido é no ponte de choro, meu bem Um e meia, duas horas Ela chama suas amiguinhas Vai pro rock do DM Davidson Motta chegou 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Obrigado meu parceiro Rádio Megapiloto Você Primeira dama Patrícia Joga de parceira do Thaís Hoje é aniversário do gerente Rafael Feliz aniversário meu bem A tropa do vovô Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique que eu passo mal Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique que eu passo mal E hoje ele tá de volta Ropinho Sheik na reta com E ele vem aqui de Lisboa Só vem aqui de Larissa, tá aí presente com a gente também Evigorada, Larissa Que honra, bicho, receber você aqui conosco Hoje não roubou mais, lindo do século, viu meu irmão? Dá-lhe meu Robin! Nove pormazinha, eu me amarro no piquinho Não fazendo mal, tá gripinho, não fazendo mal Passa mal, passa mal, vai! Acelera! 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 É teste pra cego, é? Vamos começar mais ou menos assim, ó! DJ DJ é o brabo, porra! Agora, meu filho! Casal top! O Ediel, Célia Vitória! E Andréa! O meu parceiro William também tá aí com a gente! Aquele abraço no garilho, viu meu irmão? Davison Aquele caqueado, vai! Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa 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 Ai, 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 ai Din Crime é o Diobrabo, porra! O Diobrabo que comanda a Pantera cor-de-rosa E o Diobrabo que comanda a Pantera cor-de-rosa É ele mesmo, o tio Vem, vem Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha É ele só manda sem parar, meu filho E se você quiser voltar Pra somar Como nós um É dois Quero a máquina do tempo Resetar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu e você Se você quiser voltar Pra somar Pelo lado direito, pega de parceira o coelho do começo Esse cara é velho, aguarda o coelho Eu e você Resetar nossos momentos Pra sempre eu e você Bom demais ver você, viu meu filho Pra sempre eu e você Você me perder Sal, 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 sal Não deixa no solo assim, DJ Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Ele vai pra frente e vai fazendo caqueado Tá doidão, boladão É a celebridade da sua parelhagem Tá aí com a gente Fazia tempo que eu não te via, viu? Cara de mal Vou mandar pra elas Não me abandona sim, cara Vou mandar pra elas Vou mandar pra elas Bandida no caqueado Caqueado, caqueado A Bandida no caqueado Caqueado, caqueado A Bandida no caqueado Caqueado, caqueado Bandeida no caqueado Caqueado, caqueado DJ Ronaldo Maresiá E Castanhal Para o bar Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada assim Mas quer saber? Tô nem aí Melho competitivo da Equatorial Meu parceiro Dj A primeira noite tem balada O Pablo da Prime Art tá aí com a gente, Andresa Fechou e a Mari Pantoja E eu te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente vive Eu nunca te ouvi, a hora é essa, porque vai Me dizer adeus Se foi amor, me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor, me diz agora por que não voltou Se foi amor, me diz agora por que não voltou Cadê o Cássio, Cássio? Segure suas lágrimas Não é amor E DJ assalou nessa parada aí, meu irmão Vai deixando de bancinha, senhor Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir DJ o Tchau Brabo Tá com saudade de mim Andar chorando por que não voltou Andar chorando por que não voltou A França e também doidão Estou no chão Tchau 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 downtime okay aula de caqueado dj luceno ganha mas também tá aí com a gente uma 400 eram do digital mês Vagabundo, vai dançar, quando o digital Vagabundo do céu Vagabundo, 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 vagabundo Davi Sol Deixa na batida, agora vai Aula de caqueado Aula de caqueado, vai Aula de caqueado, vai Aula de caqueado, vai Aula de caqueado, vai Aula de caqueado, aula de caqueado Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com um passinho Com um passinho do Eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme um obrinho no passinho do tararau Jogo um brim, jogo um brim, jogo um brim Jogo um brim, jogo um brim, jogo um brim Agora filho, vai Pode avisar lá Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada Quem é hobby, vai pro hobby 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 Dinanã E essa aparelhagem vai ser DJ Luiz Sempre consagrada, viu meu irmão Mas sem ti, não dá pra viver Dá-lhe meu hobby Eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor Eu e você Eu e você Então fica aqui Não existe nada em nosso caminho Abre nos dois corações Mais um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem Não liga pra quem espera O nosso fracas De camarote De camarote, Jaque Paula E o império endoitando com a gente Não aplaudir Alô, Jaque Paula Mas sem ti, não dá pra viver Não dá nem o que falar Eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui É muito rock na tua cabeça 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 Chame ela agora, vai Ela me chamou Safada Vai, Rogi, Megapiloto Megapiloto e Patrícia da Família Hobby De Ico Araci Vai ter moral, bebê Deixando a batida Deixando a batidão 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 Não vou negar, sofridim Mas quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira O mundo é uma bola E o que, filha? O meu cabelo Me valorizei Deixando a batidão 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 Eita Julinha O rock do TM Pra ser paixão na minha tropa do robô Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém eu também O olhar no meu foi tiro certo O rock Mano, tu não tá vendo O teu lugar Vai Edu Times Pra cima meu filho Tá tudo errado Solta a voz meu gerente, Rafael Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Ei amor Ei amor Vem cá Daqui a algum tempo A gente vai casar E agora é que começou O bagulho doida bebeu Éramos história de amor Olha o pitbull na pista Olha o pitbull na pista Um, 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 um Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Embrazado pra caralho Fudeu 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 Pega essa cachorra Pega, pega Salve, eu já tô Salve, salve Coelho do comércio tá aí com a gente É muito cateado Fala coelho Toma na pressão Toma de ladrão Toma de DJ Toma, toma de DJ Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Foda é que você de mim não sai Será que é de chin? Ai, bebê Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E eu juro Até tentei Mas faz hora extra Bora, papito! Eu dou uma forra, meu irmão Juro, eu tento Vou se adane pra tomar uma Marquem, não presta Eu sei O foda O foda é que você de mim não sai Grande amiga Anne da Tijuca também tá aí com a gente O Rafael Coelho Vamos ver O grande Rafael do Gelo Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Ao lado o seu irmão, o Joel do Gelo Digo Meu patrão, o Joel do Gelo Joel do Gelo Da Terra Fim Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até tentei Bora pra cima, Rodrigo Carvalho Bora começar Bora endoitar Não presta É o point show Pago do espetáculo Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede peace Me pede peace Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede peace Chama ela, vai Chama ela, vai Deixa na batida Deixa na batidão Bora, escara doido Esquara doido, vai Ela quer dar pra bandido 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 Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 A jogada na minha cara Então vou ter que levar A jogada na minha cara Agora, filho, agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora pra cima, Rodrigo Carvalho Bora botar na impressão Hoje No point show, bebê E doida, e doida, e doida E doida nessa porra Segura, vai Quer carinho com pressão Quer carinho com pressão Quer carinho com pressão Quer carinho com pressão Então pode vir, mulher Porque eu tô bolado Todo carinhoso no passinho da pressão Quero botar pra machucar Toma, toma de lado Alô, Júlia Pra machucar Toma, deu no errado Quer carinho com pressão Quer carinho com pressão Quer carinho com pressão Capotaram o cara, olha Quer carinho com pressão Quero ver você soltar Quero ver você vai dentro Quero ver você vai dentro Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero carinho, um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço pedir Vem, joga do gelo Agora vai Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de fazer Me pegue no colo Diga que sou sua Anda de mãos dadas Caminhar na rua Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor Faz isso ou não Eu preciso de carinho E atenção Quer carinho com pressão Quer carinho com pressão Quer carinho com pressão Quer carinho com pressão Então pode vir mulher Porque eu tô boladão Brinhoso no passinho da pressão No top salt Lá na terra viva Vem, quer carinho com pressão Tá aí com a gente Aluana Aluana Toma, toma de ladrão Vou botar pra machucar Toma, toma de ladrão Quer carinho com pressão Des top, des top Quer carinho com pressão Quer carinho com pressão Quero ver você soltar Quero ver você vai dentro Quero ver você soltar Quero ver você vai dentro Dá-lhe meu Rombi Davison Dá-lhe Davison Já Vai Patrícia Canta no ouvido do Mega Piloto agora Vai Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos mais a força Mas não me vou conter Me apaixone Eu talvez seja cedo Para te dizer Que à noite eu oro Peço Eu sou da coragem Ele é o mascote Pra dizer o quanto eu te... Duplo e separado Então preste atenção Eu vim em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Batizinha, meu amor Não é nem à noite eu ver você Beijo Eu não ligo Eu deixo Eu quero Entrando na mão Ai, Deus! 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 Batizado, trajado, lalá no tempo que ela esgóia Sabe que a tábua cê tá bem Estralhe aqui na da morte Eu vou uma vez agora quero sim Fala pra mim Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! É, Deus! Joga lá em cima! Joga lá em cima! Joga lá em cima! Olha a seranda e fane! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Me separei porra! Eu sou teira agora! Sou solteiro agora! DJ do baile! Eu vou senta! Eu vou senta! Eu vou senta! Joga lá! Yeah, baby rock! E eu vou senta! Tá solteiro! Eu vouوں agora! Jota! 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 Na seta por cima gostoso na sem Gospel de If P Sta Na seta por cima gostoso na semuenta dos se ni DJ It é o brabo, porra! Tru-ê-re-re-ru-u-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- ça! Porra! Foi secre처! A Blendinha também E o Luciano do Rob DJ Índia é o brabo, porra Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim, só tem moda gostosa Eu recuto das poderosas Aí garçom, me dá sua dose O seu melhor um Youtube.com.br Eamix CDs Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O Edu Times afim de rock do Não esquece Olha o chubre, não caqueada E aí meu Marcelo Nicolás Pato Você é o lado do papito Hoje, né Os poldares vão Pra doidão o buladão Pra doidão o buladão Pra doidão o buladão Pra doidão Eu estou nervoso Eu estou travado Pode esquecer, pode esquecer Eu estou travado Porque você jogou o chove em mim Porque você jogou o chove em mim Eita, que é de chuva no gelo Trinca mais no quebra Trinca mais no quebra Trinca mais no quebra Vai, Robinho Sheik, agora. E aí, meu patrão, Padreio Santana, o homem na treva do esporte tá na área, bebê. Tudo estava normal, e aí, um dia, você ia aparecer. O meu coração ficou confuso, sem saber o que fazer. Mas aconteceu, e eu estou com a maratina número 2. Nada por vou. Wilke, Emerson, Wendell. É. O figurinho tá aí com a gente. Ele, meu parceiro Diego, todos perversos. Eu não pedi a sacramento, eu tiro os chapéus pra essa galera aí, viu, irmão? Eu não pedi a sacramento, eu tiro o chapéu pra essa galera aí, viu, irmão? Eu não pedi a sacramento, eu tiro o chapéu pra essa galera aí, viu, irmão? Olha o madruga, bebê. Mas você foi chegando e foi me conquistando. Raposo Madruguete Melachá. Eu largo tudo Pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo, tudo, tudo Passa noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite, eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tento ocultar O que me faz chamar e chorar No meio da noite eu te ligo Pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu conto essa história Para alguém Por isso sofro Quero me arrisar Sei que não é certo Sei que não é certo Eu vou chamar Eu vou chamar A Carol Vem, vem a Carol Dançando é um espulacho Deita no chão Apoia com a mão Senta, 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 senta Senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Olha o Wallace O Wallace O Wallace Que veio lá no Rock Vegas No pagadinho No pagadinho Na quebradeira Por ali Quebradeira, quebradeira Vai Quebradeira, quebradeira Vai Quebradeira, quebradeira Vai Desliga o telefone Desliga o telefone Quando escuta a minha voz Eu religo outra vez Sabe que eu preciso Ouvir o seu alô Não faz isso comigo Já me machucou Diga alô Diga sim Não me deixe passar DJ Davidson DJ Davidson Diga por favor O Rock Há um motivo Porque não quer mais O meu Não vive não Não vive não Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Me deixa na batida Toma no batidão Toma no batidão Se eu bebi Eu fui por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Toma pensando que ainda Sofre que você Se alguém falou Que andou mostrando Seu retrato Se vai conversar Sua vida quer se ver Não me interessa Manda ele embora agora Vai Se eu não me interessa Se eu me lembro Se eu me lembro de você Segue a sua estrada E o que filha Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Se eu me lembro de você Se eu me lembro de você E me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Tudo tão lindo Se eu me lembro de você Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Me imagino Ela é meu DJ Robinho Fiana Sei que não posso me Ela é o DJ Robinho Vem me mostrar o meu amor Vejei que o nosso humor Nunca aconteceu Isso me confunde Amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Você não nega Pra nós dois E nem tenta Me iludir e enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Belirava Percebi que eu não Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo E eu fudendo 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 E eu fudendo Eu catucando Você perdeu Eu catucando Para papito já no gelo Você é o Nito Bantosa O Alan Patrick também tá aí com a gente Fudendo 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 Volta a equipe gelo Alô Andes Fudendo Alô Fael Fudendo E eu fudendo E ele Que é super Fudendo E eu fudendo 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 O caixa d'água Na terra do papai O caixa d'água Na terra do papai Menina tô te olhando Você é linda demais O dançando desse jeito Já sei que me saca os fios Menina tô te olhando Você é o caixa d'água O dançando desse jeito Já sei que me saca os fios Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Na terra do papai Você tá na caixa d'água Na terra do papai Você tá na caixa d'água Na terra do papai A caixa não bota papo A caixa não bota papo Fabinho Ferrari na retaguarda Você tá na caixa d'água Você tá na caixa d'água Na caixa d'água Ai, 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 ai Você falou pra fulana A fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Não mandaram abraço pra ele aí, né? Tô, olha como é que você Tô morando na rua Que causado que você falou Você falou pra Fulana Não tinha visto ele aí A fulana falou pra Cigrana Quase não dá pra ver Qu caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, você falou pra fulana A fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A manchada do gelo U ho 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 Que me dá a você tinha que sentar na piroca de marginal U ho 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 Que me dá a você tinha que sentar na piroca de marginal U ho 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 Que me dá a você tinha que sentar na piroca de marginal Olha lá, o que me dá, você tinha que sentar na piroca de imaginão Ela faz horrores com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Não tem pena da piriquita, bebe com a xereca, não tem pena da piriquita, bebe com a xereca Voltei, caralho! Muito bom dia, meu povo! Ataque no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no revés Mas a clarinha vai! Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa Quando o Manoel é o nome da emoção Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no revés Ataque no baile Leva um premiado pra mim, meu povo! O Manoel vai te devorar Voltei, caralho! Muito bom dia, meu povo! Ataque no baile do Egito, o Mano vai te devorar O Mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no revés Ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva Ataque no baile do Egito, o Mano vai te devorar Ataque no baile do Egito, o Mano vai te devorar Agora tu errada, fala isso porque eu te larguei Tá certo porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela, tá certo porque tá boladona Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô 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 Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Quer vir pra minha voz? Eu quero Então entra na... Aí para Ó, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa O rock O rock do dente O rock O rock que ela gosta Davidson mota toca e ela endoida o tempo inteiro Fala baixinho É o Davidson Fala o nome dele É o Davidson Ai, Pedro Já nos põe na vida Já na hora enganando com a gente, a galera Sabe que é, você tá bem Lá no palácio, hoje acompanhando a gente, não foi de show Botando na fita, né, minha irmã? Fala pra mim Ai, Davidson Tu joga pra trás, tu costa em costa, tu costa em costa, tu costa em costa, DJ do baile que te sarra piranga DJ do baile que te sarra piranga Não fique, não fique, não fique bebê, bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Não fique bebê, bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Mas que delícia, quando elas vê a tropa passando Encoste, 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 encoste Ela pensa no email no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite margulhinho, eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, só quina, gostela, safado, gostoso do sexo Tapa no rosto, só quina, gostela, safado, gostoso do sexo Ela pensa no email no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viu no leite margulhinho, ela pensa no email no trabalho Ela sonha comigo dormindo, eu tenta tirar, mas não saio Viu no leite margulhinho, eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o preto, só quina, gostela, safado, gostoso do sexo Tapa no rosto, só quina, gostela, safado, gostoso do sexo Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Manda pra cima aí Paixona não, porque aqui é só tubarão, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão A caminhada, pega a boca e rola A brabo bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Safada Papai DJ Robinho A Gabi também tá aí com a gente Até hoje JÁ 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 Férias de verão é rave no baile do doze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Galera gosta dessa Aproveita o vulco passar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulco passar O que que tu lembra, Robinho? JÁ 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 Morre em Vegas Morre em Vegas É a no louco que eu te levo faz ireiro O que acontece em Vegas Morre em Vegas É a no louco que eu te levo faz ireiro E quem tá feliz, joga ela pra cima Joga ela pra cima É na onda do piribau, que ela vai no pau É na onda do piribau, que ela vem no pau Ela vai no pau Bota, 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 cara, bota onde quiser Bota, 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 cara, bota onde quiser Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele... Chá! Tô fumando um chá, com a... Que tu tá observando? Pra ver se eu esqueço aquele... Alguma coisa Tento com o amor A de olho é alguma coisa Tem doze, não tem doze, não tem doze Tento com o amor Porque sem amor as eu cresci Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Vai, Handler Um caqueado, vai Vamos, Mel Vai pra cima do time Vai, Handler Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile, eu vou sentar, não vou sentar Aniversário do gerente Rafael É, o que é 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 É a tropa do robô Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Acestou com os bandidos, a cara do quadro Tem patrão, patente alta, gerente e foguete Escolhe agora, filha Vai sentar primeiro Se é bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota, que fode, fode gostoso Os abusadão, cara fechado, costurado E me bota, 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 bota Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhido foi você Se for gordinho DJ fica na fita, bota Se for magrinha eu me amarro no pique que eu faço mal Naquele pique magrinha gostosa Jereca fooda mas sua conta Pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Desce e sobe, gobe, vai Pô, sobe e desce Sobe e desce Pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Desce e sobe, gobe, vai COH! Don't say do Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha, gostosa, xereca, puta, mas dá conta Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai Sobe e desce Sobe e desce Mais uma vez, uma do Bigueira Top e a gente chega na retona No pão de show O rock vai finalizando por aqui Rapaz, essa tem rango O DJ Sensação do Momento Davidson Mota Pode ser, pode ser, pode ser Ele tá montando a glória de rola no pique Vai pra Badeu, sem nada na minha cor A Badeu é a Elisão Leveia no Aquite Neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Com nada, venceu na vida E o povo comenta Trabalhou com o quê? Essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris no outro Pra amistadar Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Tcharachá 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 Vai! Ei, não tem medo que eu não cadio não Quando eu faço dança na esta aqui Vem, meu Marcelo, o lobo dos humildes Vai com a gente também Um abraço com carinho, viu meu amor? O meu amor aqui teve Do nada Se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Com nada, venceu na vida E o povo comenta E trabalha com PDF Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, 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 ai Já tem olefãs Viajo um mês pra Paris no outro Pra amistadar Ai meu Deus E a dovinha Passaram empresário Xande sem freio Ai presente comigo também É o Xande Abraço garoto Duas paixões me dividem Uma é por dinheiro, outra é puro amor O que fazer, se tenho que escolher Está tão difícil, esconder não dá, não Se escolher amor, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Se escolher amor, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Davison com a GDP, meu charata aí comigo Um abraço com carinho, Davison Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Calma, tigre Só de olhetinho Primeiro tu é bola Grande amiga Jaque Paula, no camarote Do Imperos da Rainha Aí com a gente é o Lojaque E aí E aí Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu E o Adelwell Eu vou te levar ao céu E o Adelwell Vou brotar na treta novinha, pizal Obrigado meu parceiro mega piloto Você é do Tainy, gerente Rafael Aniversário do cara hoje Obrigado meu parceiro Caril, você é o Chubi Adelwell Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Preparando o seu corpo no meu Preparando o terreno Preparando o terreno Vamos mudar o rei das maquete Prova Prova E me leva Robson Pega o Guanabari, vem se embora Vem, vem Pega o Guanabari, vem Pega o Guanabari, vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabari, vem Pega o Guanabari, vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabari, vem O Acerqueiro Valeu pro Tchou! O Rock O Rock do D Esse é Hopi Hopi Hopi